Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos continuar estudando programação em Shell Scripting, desta vez trabalhando com opções ao manipular entradas de usuários. O que são as opções? As opções são letras precedidas por um hífen que vão alterar o comportamento de um comando. Todo mundo aqui que já digitou um comando no Linux como ls-l sabe o que são opções. O "-l", altera a forma como o comando ls funciona. E você vai poder fazer a mesma coisa aqui nos seus scripts agora, acrescentar comandos que vão alterar a forma como o script se comporta. Bom, para isso, para que a gente possa processar as opções que você vai passar o script, a gente vai usar uma combinação dos comandos case e shift. Vou utilizar essa técnica. Você já aprendeu a utilizar o case e já aprendeu a utilizar o shift nos nossos vídeos anteriores. Se não aprendeu ainda, corre, vai lá na nossa lista de reprodução e dá uma assistida, senão você não vai conseguir entender o funcionamento aqui desse exemplo. E o exemplo está na sequência. Vamos observar, então. Exemplo do uso de opções. Então, aqui é o seguinte, usando opções em um script. Coloquei um laço while que verifica o conteúdo daquele parâmetro posicional, o cifrão 1. Então, ele verifica se o parâmetro posicional 1 está vazio ou não. Se ele não estiver vazio, ou seja, se existe alguma coisa lá dentro, se foi passada alguma coisa para o script, então, ele vai executar o nosso código. Se estiver vazio, ele simplesmente sai do loop. Significa que não foi passada nenhuma opção para o nosso script. E o que ele vai fazer? Ele vai invocar o comando case. Então, case, cifrão 1, em. Ele verifica o conteúdo do parâmetro posicional 1, da variável de parâmetro posicional número 1. E aí, dependendo do conteúdo desse parâmetro, ele vai executar uma função diferente. Ou seja, eu vou ter o comportamento do meu comando, do meu script, alterado. No meu exemplo, eu criei três parâmetros. Ele pode aceitar três parâmetros. "-a", "-b", e "-c". Você pode usar a letra que você quiser. Então, se por acaso o usuário chamar o script e passar a opção "-a", ele vai escrever na tela, opção selecionada, "-a". Eu utilizei o comando echo para isso. Se o usuário passar "-b", opção selecionada, "-b". Se passar "-c", opção selecionada, "-c". Se o usuário passar uma outra opção qualquer, "-l", "-m", "-p", qualquer que seja, ele vai cair nesse último caso aqui, o asterisco, e vai exibir a mensagem opção incorreta, porque é uma opção que eu não trato, que não existe dentro do meu comando. E aí, o exact para finalizar o case. Note que o código que ele executa, no meu exemplo, é apenas um comando echo, só uma mensagem na tela. Mas quando você criar um script legal mesmo para valer, para administrar o seu sistema, você vai colocar uma opção completa de comandos aqui, para alterar a funcionalidade do seu script. Depois do case, eu coloco o shift. O shift para mudar o parâmetro posicional. Ele vai deslocando os parâmetros. Assim, se eu passar várias opções simultaneamente para o script, eu consigo processar todas elas. O comando while fica fazendo um loop. Enquanto tiver opção sendo passada na linha de comando, ou seja, enquanto tiver parâmetro entrando no script, ele vai executando, vai analisando e vai exibindo a mensagem apropriada. E no final, zone para encerrar, para finalizar esse loop. Beleza? Vamos lá para o terminal para ver o funcionamento, então, desse esquema. Terminalzinho, cadê você? Está aqui. Bom, eu tenho aqui, vou abrir com o viai, como sempre, o testeopções.sh. Então, está aí, exatamente o mesmo código que eu acabei de mostrar para vocês. Então, enquanto a variável de parâmetro posicional 1 tiver alguma coisa dentro, faça. Teste o conteúdo. Se for menos A, exiba esse código. Se for menos B, exiba esse. Se for menos C, exiba esse. Se for um menos qualquer outra coisa, exiba a opção incorreta. Exar aqui o Shift para ele ir modificando os parâmetros posicionais, para ir deslocando. Vamos executar para testar, então. Então, eu vou chamar testeopções.sh. A primeira, eu vou executar sem nada. Esqueci de passar os parâmetros. Então, eu executo. Ou seja, ele não faz nada. Ele simplesmente testa o conteúdo da variável. Ele verifica com o comando while se tem alguma coisa dentro do parâmetro posicional 1. Não tem nada. Ele não executa os códigos. Agora, eu vou executar de novo, passando a opção menos A. Passa o menos A. Veja o que ele faz. Opção selecionada A. Agora sim, ele descobriu. Ele percebeu que tem alguma coisa dentro do parâmetro 1. Da variável de parâmetro 1. E aí, ele executou o comando case, testou o conteúdo dessa variável posicional. Viu que é a menos A e executou o comando associado. Se eu executar com menos B, opção selecionada B. Se eu executar com menos C, opção selecionada C. Se eu usar uma outra letra qualquer que não está prevista lá dentro, por exemplo, menos R, opção incorreta. Olha que legal. Agora, você pode, então, trabalhar o seu script para executar ações ligeiramente diferentes entre si, de acordo com o parâmetro que o usuário passa na hora. Deixa eu limpar a tela. E, para finalizar, vamos supor que o usuário passe duas opções ao mesmo tempo. Então, vamos supor que ele passe assim. Teste opções. Caramba. Teste opções. Vou dar um pepino aqui. Menos A e também menos C, vamos supor. Ele chamou, então, o nosso scriptzinho com duas opções. Aqui é ponto SH. Duas opções. Ele quer alterar o comportamento dele de duas formas distintas. Então, quando eu mando executar, olha lá. Ele detecta que as duas opções foram passadas e executa os códigos associados a ambas. Tanto a A quanto a C. Se eu passar B e C, em vez de A e C, é a mesma coisa. Opção selecionada B, opção selecionada C. Se eu passar B e X, por exemplo, a primeira opção ele detectou e a segunda ele diz que está incorreta. Tranquilo. Então, a C a gente consegue utilizar opções na linha de comando sendo passadas para o seu script. Isso vai ser muito útil futuramente, essas técnicas todas, para você construir os seus scripts de gerenciamento e administração do seu sistema. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. A gente vai trabalhar com scripts mais interativos nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.